Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou profissional de marketing e trabalho em uma empresa de cálculos judiciais e lá eu estou responsável pelo marketing, por todo o conteúdo visual e de texto da empresa. Então, recentemente eu me encontrei com vários bloqueios criativos por conta de limitações de ferramentas para criar conteúdos visuais. Então, na internet, procurando alguma solução, eu encontrei o curso do Viana Patrícia e na promoção de Black Friday eu adquiri o combo do Photoshop e do Adobe Illustrator. E fiz as aulas aos poucos, na medida que eu podia fazer e realmente foi uma solução para vários bloqueios que eu tinha. Porque o curso é prático e é aplicável no meu dia a dia e o Viana traz uma visão não apenas técnica de como usar a ferramenta, mas a visão também de um profissional bem experiente e aplica isso de forma que eu também possa trazer para o meu dia a dia lá na empresa. Então, realmente foi uma aquisição muito positiva. Eu não sabia usar o Photoshop, eu aprendi em dois ou três dias com as aulas extras que ele deu da ferramenta. Peguei bem fácil, foi bem prático e estou tendo resultados muito positivos. Lá na empresa eu estou conseguindo desenvolver conteúdos muito mais ricos visualmente, incrementar bem mais os conteúdos que eu já produzia e colocar em prática as ideias que eu tinha, mas por limitações com ferramentas eu não conseguia pôr. Então, realmente foi uma aquisição muito positiva, indico muito e realmente são aulas muito produtivas. Para mim, que já atuo na área, realmente foi muito produtivo. E aí Legenda Adriana Zanotto